Olá, o meu nome é Fátima, sou terapeuta Ayurveda e gostaria de convidá-los para participarem do Congresso Brasileiro de Ayurveda que irá acontecer de forma totalmente online e gratuita durante uma semana. Este congresso contará com a participação dos melhores terapeutas do Brasil e do exterior. Ele acontecerá dos dias 31 de março a 6 de abril e abordará os temas estresse, ansiedade e depressão, problemas que afligem grande parte da população. Eu serei palestrante deste congresso também e irei falar sobre as práticas de rotina diária que o Ayurveda indica para a manutenção da saúde e para prevenir esses distúrbios. Eu conto com a sua presença. Cadastre-se agora, é gratuito.